Agora são 5 e meia da manhã e a gente tá indo para La Paz, na Bolívia. E vamos passar uns dias lá na Bolívia. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês um pouco do assento, um pouco aqui do serviço de bordo, tá? Como vai ser o voo. Esse é um voo noturno. A gente tá voando num A321. É bem antiguinho. O meu banco até tá com o apoio de braço quebrado, olha. Colaram um civer tape aqui pra tampar o buraco. Nem vai reclinar, né? Porque é bem o botão que reclina. Eu tô sem. Não, é esse aí. Olha que maravilha, mas também não vai fazer tanta diferença. Não, vai sim. Bom, daqui a pouco eu volto com a comida, se tiver. É assim que lupo aí, vem. É assim que lupo aí, vem. Agora a gente tá num A320, né? O William já capotou, já tá com bastante sono. Agora são cinco e meia da manhã e a gente tá indo para La Paz, na Bolívia. E vamos passar uns dias lá na Bolívia. Vou mostrar pra vocês. Esse voo aqui, diferente do outro, não tem nem cobertor nem travesseiro. Eles não deram. E uma coisa que eu percebi é que os comissários de bordo não ajudam mais em nada na arrumação da mala ou da mochila no maleiro ali em cima. Você que tem que abrir e fechar o maleiro, colocar a mochila, achar lugar, eles não ajudam mais, não. Olha isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Clique em curtir e compartilhe com seus amigos. E a gente se vê daqui a pouquinho. 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 Chegamos em La Paz. Minha cara deve estar horrível. Maquiagem. Eu não tirei maquiagem, está tudo borrado. Agora a gente está a mais de 3 mil metros de alto estúdio. Então, vamos evitar falar muito e andar devagar. É isso, vou mostrar para vocês o aeroporto e não vou falar. É isso, vou mostrar para vocês. É isso, vou mostrar para vocês.